Elementais são entidades místicas que, de acordo com várias tradições esotéricas e folclores, são associadas aos quatro elementos fundamentais da natureza, terra, água, fogo e ar. Essas entidades são consideradas espíritos ou energias elementares que personificam e controlam as forças naturais presentes na Terra. A crença em elementais remonta a várias culturas antigas, incluindo a mitologia grega, romana, nórdica e celta. Cada tipo de elemental está ligado a um elemento específico e possui características e atributos únicos associados a esse elemento. Os gnomos, por exemplo, são elementais da Terra e são frequentemente retratados como pequenos seres guardiões dos segredos subterrâneos. As sílfides representam os elementais do ar e são descritas como criaturas etéreas e delicadas que habitam os céus. Salamandras são os elementais do fogo. Enquanto as ondinas estão ligadas à água, sendo associadas a rios, lagos e oceanos, essas entidades têm sido frequentemente invocadas em práticas mágicas e rituais espirituais, onde são consideradas aliadas ou guardiãs dos praticantes. Além disso, a crença nos elementais também se estende ao reino da fantasia, aparecendo em obras literárias, filmes e jogos como seres mágicos e encantadores, que é a parte que nos importa. Vale ressaltar que as interpretações e representações dos elementais podem variar significativamente entre diferentes tradições espirituais e culturas. Algumas pessoas os veem como seres benevolentes, enquanto outras os consideram caprichosos ou até mesmo potencialmente perigosos. Independentemente da perspectiva, a presença dos elementais na mitologia e no imaginário humano persiste como uma fascinante expressão da nossa conexão espiritual com a natureza. Os elementais compreendem uma variedade fascinante de seres místicos, cada um associado a um dos quatro elementos fundamentais, terra, água, fogo e ar. Cada tipo de elemental possui características únicas, desempenhando papéis distintos na cosmologia mágica e nas tradições esotéricas. Gnomos, terra-gnomos são seres associados à terra, sendo guardiões das riquezas subterrâneas. São frequentemente descritos como pequenos seres barbudos que habitam cavernas e florestas. Sílfides. Arsílfides são os elementais do ar, criaturas etéreas e delicadas que dançam nos ventos. São consideradas mensageiras dos espíritos do ar e muitas vezes associadas à comunicação e à intuição. Salamandras. Fogo-salamandra são entidades do fogo, representando a chama viva. São vistas como seres ardentes, ágeis e muitas vezes invocadas em rituais relacionados ao elemento fogo. Ondinas. Água-ondinas são os elementais da água, ligadas a rios, lagos e oceanos. São retratadas como seres fluidos e graciosos, muitas vezes associadas à cura e à purificação. Sílfos, arsílfos são outra forma de elementais do ar, frequentemente associados à influência dos ventos. São considerados guardiões dos segredos da atmosfera e da mente. Dríades. Terra-driades são espíritos da natureza ligados às árvores e florestas. Cada dríade está vinculada a uma árvore específica. Representando a união entre a natureza e o espiritual, naiades, água-naiades são espíritos aquáticos associados a fontes, nascentes e rios. Tem uma forte conexão com a vitalidade da água e muitas vezes são retratadas como donzelas. Efrites. Fogo-efrite são considerados uma forma mais poderosa e muitas vezes mais desafiadora de elementais do fogo, presentes nas tradições do Oriente Médio. São associados ao fogo ardente e à energia intensa. Esses tipos de elementais representam a diversidade da mitologia e das tradições esotéricas em todo o mundo, refletindo a riqueza da imaginação humana na interpretação dos elementos naturais. As origens míticas das criaturas conhecidas como elementais remontam a antigas tradições e mitologias ao redor do mundo. Cada cultura possui suas próprias narrativas e interpretações, mas é possível identificar padrões e semelhanças nas histórias que explicam a origem desses seres místicos na mitologia grega. Por exemplo, as ninfas são entidades que compartilham semelhanças com os elementais, especialmente as oceânides associadas à água e as dríades vinculadas às árvores. Essas criaturas eram frequentemente consideradas filhas de deidades específicas, como o oceano e tétis, e desempenhavam papéis importantes na preservação e equilíbrio dos elementos naturais. Já nas tradições celtas, os tuatadedana eram seres sobrenaturais associados aos elementos e à natureza. Eles eram considerados os antigos deuses da Irlanda, personificando as forças da Terra, céu e mar. Acreditava-se que esses seres possuíam habilidades mágicas e estavam intrinsecamente ligados às forças da natureza. No folclore nórdico, os Palfar e os Devergar tinham características associadas à Terra, enquanto as valquírias eram, de certa forma, entidades aéreas. A mitologia nórdica inclui uma rica diversidade de seres míticos vinculados aos elementos naturais e à cosmologia do universo, em tradições asiáticas, como o shintoísmo japonês. Seres como os kami são considerados divindades que habitam elementos específicos da natureza, como montanhas, rios e árvores. Eles representam a sacralidade intrínseca da natureza e são reverenciados como parte integrante do mundo espiritual. As tradições esotéricas ocidentais, incluindo a alquimia e a magia cerimonial, também influenciaram a concepção dos elementais. Nessas práticas, os seres associados aos quatro elementos eram invocados para auxiliar em rituais mágicos e no entendimento das forças naturais. Uma história mitológica fascinante que envolve os elementais pode ser encontrada nas tradições celtas e está relacionada aos Tuatha de Danann, os antigos deuses da Irlanda. Essa narrativa é centrada em torno da batalha épica conhecida como a Batalha de Magtuiriad. Segundo a mitologia celta, os Tuatha de Danann eram seres sobrenaturais associados aos elementos e governavam a Irlanda antes da chegada dos minesianos, outro grupo mitológico. Os Tuatha de Danann eram dotados de habilidades mágicas e eram considerados mestres dos elementos da natureza. Na Batalha de Magtuiriad, os Tuatha de Danann enfrentaram os Fomorianos, uma raça de seres hostis e caóticos. Os Fomorianos representavam as forças desordenadas e destrutivas da natureza. A batalha foi feroz e simbolizou a luta entre as forças ordenadoras e desordenadoras do universo. Dentre os Tuatha de Danann, cada sugrupo estava associado a um elemento específico. Os Dagda, líder dos Tuatha de Danann, era associado à terra e à fertilidade. Lug, o deus da luz e do sol, representava o elemento ar. Mananameklir, o deus do mar, obviamente, estava conectado à água. E, por fim, Brigid, deusa da poesia e da cura, era associada ao fogo como símbolo da inspiração e transformação. Durante a batalha, cada deus e deus usou suas habilidades elementares para combater os fomorianos. O Dagda, com seu enorme porrete, representava a solidez e estabilidade da terra. Lug, com sua lança mágica, personificava a agilidade e o domínio do ar. Mananameklir convocava as ondas do mar para proteger os Tuatha de Danann. Brigid, por sua vez, utilizava o fogo como elemento purificador e transformador. A batalha foi intensa, mas os Tuatha de Danann emergiram vitoriosos, estabelecendo assim seu domínio sobre a Irlanda. Essa narrativa mitológica não apenas ilustra a luta entre forças opostas, mas também destaca a importância dos elementais na compreensão celta do equilíbrio e da interconexão entre os elementos naturais. Os elementais têm desempenhado papéis significativos na cultura pop e no mundo de fantasias, sendo frequentemente retratados em uma variedade de formas em livros, filmes, séries de TV, jogos e outras mídias. Sua presença nessas narrativas adiciona uma dimensão mágica e mitológica, capturando a imaginação do público e explorando a interação entre a natureza e o sobrenatural. Aqui estão algumas formas como os elementais são representados nesses contextos. Livros de fantasia, autores renomados de fantasia, como J.R.R. Tolkien, O Senhor dos Anéis e J.K. Rowling em Harry Potter, apresentam seres elementais em seus universos fictícios. Em O Senhor dos Anéis, as Endes representam os elementais associados à Terra. Enquanto em Harry Potter, criaturas como os duendes da casa, os elfos domésticos e os hipogrifos personificam diferentes elementos, filmes e animações. Filmes como Avatar, dirigido por James Cameron, exploram a conexão entre os habitantes de Pandora e os elementos naturais do planeta. Animações como A Princesa Mononoke, do Estúdio Ghibli, apresentam espíritos da floresta que personificam os elementos naturais, equilibrando a harmonia entre a humanidade e a natureza. Séries de TV, em séries de TV, como o Charmed e o Once Upon a Time, os elementais frequentemente desempenham papéis importantes. Nessas narrativas, os personagens muitas vezes precisam interagir com seres elementais para superar desafios mágicos ou buscar orientação espiritual. Jogos de vídeo. Jogos de vídeo, como a série The Legend of Zelda, muitas vezes apresentam criaturas elementares que guardam templos ou representam forças naturais. Elementais também são incorporados em jogos de RPG, como o Dungeons Dragões, onde jogadores podem interagir com seres associados aos quatro elementos. Histórias em quadrinhos. Em quadrinhos, personagens e seres elementais são frequentemente explorados. Por exemplo, na Marvel Comics, Thor é associado ao trovão e ao relâmpago, representando o elemento ar. Personagens como o Homem Coisa da DC Comics estão conectados ao pântano e à terra, fantasia contemporânea. Além das obras clássicas, a fantasia contemporânea continua a explorar o tema dos elementais. Autores como Neil Gaiman, em Deuses Americanos, introduzem seres mitológicos que personificam elementos naturais em um contexto moderno e urbano. Essas representações nos meios de comunicação popular ilustram a versatilidade e a duradoura fascinação que os elementais exercem sobre a imaginação humana. Seja como aliados mágicos, desafios a serem superados ou símbolos da interconexão entre o homem e a natureza, os elementais continuam a desempenhar papéis envolventes e impactantes nas histórias que capturam nossa atenção. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.